Música A ação foi coordenada pela delegada doutora Erika Nós solicitamos o apoio do NOA na tentativa de localizar o corpo e a motocicleta dessa pessoa que está desaparecida E tentaremos sobrevoar o local onde ele costumava caçar, pescar, para ver se encontramos algum destígio É isso mesmo Chicão, nesse exato momento a nossa equipe acompanhando uma mega operação da Polícia Civil Juntamente com o apoio do NOA, o Núcleo de Operações Aéreas que veio diretamente da capital Tudo isso no intuito de localizar o senhor Valmir dos Anjos Que desapareceu desde o dia 8 de dezembro do ano de 2020 até hoje Não foi localizado nem ele e nem a motocicleta A operação teve início a poucos instantes e nós estamos acompanhando nesse momento Música Os trabalhos de buscas foram bastante intensificados tanto por terra como pelo ar Uma equipe de investigadores já vem trabalhando neste caso há cerca de 4 meses Exatamente nesse local onde o Núcleo de Operações Aéreas juntamente com a Polícia Civil está realizando as buscas Inclusive eles já realizaram buscas juntamente com familiares e até mesmo com a equipe do Corpo de Bombeiros aqui nessa localidade Porém, até o presente momento ele não foi localizado e nem a motocicleta A equipe agora realiza um trabalho intenso fazendo buscas de um lado e do outro das marginais da BR-364 a cerca de 30 quilômetros do município de Cacoal E a expectativa é que ele seja localizado A parte mais cansativa da operação são as buscas realizadas em meio a mata fechada O local é propício a vários perigos Desde o desaparecimento do idoso, os policiais não tiveram informações alguma para que a investigação tivesse um foco principal E por isso é impossível saber o que realmente aconteceu Infelizmente não temos nenhuma informação mais concreta que poderia levar a suspeita de que tenha ocorrido um homicídio Trabalhamos agora realmente com o desaparecimento Há a possibilidade de ele ter sofrido um acidente e por isso que a gente vai procurar ali as margens da BR Para ver se localiza algum vestígio nesse sentido Esse daqui é o segundo ponto onde ele tinha costume de frequentar De acordo com os policiais que estão aqui neste momento Há poucos dias atrás foi localizado um par de botas A família ficou em dúvida se seria dessa pessoa que está desaparecida E por isso as buscas continuam As informações são de que ainda existe um terceiro ponto Porém, nem os familiares e nem a polícia conseguiu descobrir onde fica essa localidade A operação aconteceu mesmo embaixo de chuva e teve encerramento por volta das 17 horas Por falta de informações, quem sofre com esse desaparecimento são os familiares Música Música